A CIDADE NO BRASIL Foi só minha tromba, gente Também faltam os animais Vem, Nessa, vamos procurar os animais Tô vendo uma balinha ali Lili, sua mãe pediu pra eu te lembrar que vocês vão embora hoje Hã? O quê? Vocês vão embora direto da escola Então não esquece de pôr todas as suas coisas na mochila Eu vou embora Vai embora? Como assim ir embora? Nessa, se nós todos estamos indo embora Quer dizer pra sempre, tá na cara O quê? É sério? Pra sempre? Pra sempre Só eu, a mamãe, o papai e meus irmãos E eu vou também, não é? Não é? Você também, claro Mas e o Matt, o Yuri, o Bongo e o Golias? Eles também vão com a gente? Não Eles têm que ficar aqui Eu não quero me mudar Mas eu tenho que me acostumar a ficar sozinha Onde você vai? Preciso praticar Ah, tudo bem Praticar o quê? Ah, ficar sozinha, Nessa Tá bom Eu pratico com você Nessa A gente não pode praticar ficar sozinha junta Mas... Por favor, Nessa Eu tenho que aprender a brincar sozinha Ah Tá bom Tchau pra todo mundo Ah 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 Nessa O que que houve? É a Lili Ela pediu E eu deixei É Ah A Lili? Ela tá bem? A Lili se mudou E agora ela tá sozinha Ela tá lá Tão vendo? Ela tá lá Olha como ela tá longe A Lili não pode se mudar Ela é nossa amiga Eu já tô com saudade Poxa, ela nem se despediu Ô Lili! Olha aqui Sou eu, o Lili! A Lili! Eu tô com saudade Eles já tão se divertindo sem mim Esqueceram de mim rapidinho Mas eu também posso me divertir sozinha Vou brincar Já sei Pique, esconde Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Pronto Não Lá vou eu O que ela tá fazendo? Ela tava correndo Mas agora só tá sentada Sentada onde? Debaixo da palmeira E agora? Ela Quem vai contar histórias pra mim? Quem vai amarrar o meu lacinho? Quem vai me deixar comer as passas do seu bolo de mel? A gente tem que trazer a Lili de volta Isso! Grande ideia! Mas como? Como? Vamos pegar o barco! De barco? Lá pra ilha? Genial! Oh! Oh! Espera aí, gente! Opa! Foi mal Não é justo a gente se mudar Eu não quero ir embora Um, dois, três, quatro Ela deu quatro pulos Ei, Nessa! Ai, é Oi, Nessa Tô com saudade de você E de todos os meus amigos A Nessa ia querer que eu fizesse novos amigos Oi! Tem alguém aí? Alguém quer brincar comigo? Hã? Volta! Eu não queria te assustar Meu nome é Lili Eu sou nova aqui Sabe? Mamãe e papai tem que se mudar Mas eu não queria ir Porque eu não vou ter ninguém pra brincar comigo Você quer brincar? Opa! O que? O que que foi? Tem uma baleia enorme Que tá empurrando a ilha pra longe Ah, não! Lili, não se preocupa! A gente vai te buscar! Mas como? Eu não sei! O que que a Lili faria, hein? Ia mandar a gente fazer alguma coisa! Já sei! Golias bebe toda a água do mar com sua tromba Hã? Aí a gente vai andando até Lili Ah! É... É... Mas é um bocado de água Vai, Golias! Você consegue! Mas eu não tô com tanta sede assim! Mas não é pra engolir a água! É! Você pode cuspir tudo depois! Pela Lili! Tá bom! Pela Lili! Vai, Colias! Você consegue! Vivo, Bolias! Vai! Vamos, Bolias! Vai, não para! Vai, vai, vai! Tá bom, já viu! Para! Bolias, você está bem? Epa! Ele vai explodir! Todo mundo para o céu! Foi bom! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Pronto ou não, lá vou eu! Estou te vendo! Nem o golinho se esconde tão mal! Minha vez! Vamos esconder, tá? Ei! Você pula igualzinho ao Bongo! Tá bom, você me achou! Você é minha estapanada, que nem a Nessa, né? Você ia gostar dela! Ela é minha melhor amiga! Estou morrendo de saudade dela! Ah! O que você está fazendo? E aí, o Yuri vai de submarino? Para espantar a baleia! E a gente monta nos polvos! Para pegar a Lili! Tcharam! Esse plano é complicado! Não é, não! Ah! E se a gente fosse de avião? A gente não tem um avião! A gente também não tem um submarino! Todo mundo quieto! Ao invés da gente ir lá buscar a Lili, a gente vai trazer a Lili até aqui! Guarda de pular! Agora! A Nessa está igualzinha a Lili! Melhor a gente fazer o que ela mandou! Eu achei! Perfeito! Brinquedinha, Golias! Bongo! Telescópio! É, é, é... Telescópio? É, tá bom! É pra já! A gente tem que jogar a corda por cima da pedra! Depois é só puxar! Deixa comigo! É mole pra mim! Meus amigos! Olha, são os meus amigos! Você conseguiu! Mandou bem, Nett! Agora todo mundo puxa! É, por favor! Puxa! Ei, para com isso! Deixa eu ir pra lá! Ah! Eu disse ir pra parar! Ei! O que que deu em você? Você tem que fazer tudo o que eu mando, que nem a Nessa faz! Isso não tá dando certo! A baleia fica empurrando pra lá! A gente, ah, precisa de mais força! Vamos, pessoal! Puxa! Por favor, sai da frente! Eu tenho que voltar! Pra ficar com os meus amigos antes de eu ir embora! Por favor! Sério? Obrigada! Você é uma boa nova amiga! Cuidado! Peguei! Ai, eu senti tanta saudade! Eu também! Ah, que bom que você voltou! A gente sentiu saudade! Muita! Muita, muita mesmo! Eu também senti de vocês! Mas muito mais de você, Nessa! Você vai mesmo ir embora? Pô! Para todo o sempre! Mas a gente acabou de te trazer! Isso não é justo! Você não pode ir! Você é nossa Lili! Vocês vão ser sempre meus amigos! E quando eu for, vou fazer novos amigos pra brincar todo mundo junto! Ai, desculpe o atraso, princesa! Pronta pra ir embora? A gente quer ir embora com a Lili! É! Vai todo mundo junto! Vocês todos querem visitar a vovó da Lili? A vovó? Ela vai se mudar pra casa nova com a gente? Se mudar? Ninguém vai se mudar! A gente só vai passar o fim de semana na casa da vovó! Esqueceu? O fim de semana? É mesmo! Eu não vou me mudar! Isso não é o máximo! Eu vou ficar! Eu também vou ficar! Melhores amigos pra sempre! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou!